A minha relação com a música foi do meu pai, né, na verdade. Desde pequenininha eu ensaiava junto com ele, ele com a banda dele, eu sempre acompanhando com aquele microfone da Xuxa. E depois, aos 10 anos de idade, eu fiz minha primeira apresentação na Concha Acústica. E aí, digamos que dos 15 anos em diante, eu cantando com ele em formaturas, casamentos, e aí foi a escola, né. Hoje em dia, de uns 4 anos pra cá, eu tenho 26, a gente faz balada, barzinho, festa fechada, aí de tudo um pouco, a banda Via Mari. A gente tem vários projetos, né. O projeto da tenda aqui hoje é o Nostalgia, a gente relembra sucesso dos anos 2000, e também temos o projeto MPB, barzinho e funk melody. Então tem várias vertentes aí que a Via Mari faz. O público das tendas é bem legal, porque é um público que eu não encontro na balada, no barzinho, até numa festa fechada. É um público, às vezes, mais velho, às vezes, uma criança que não consegue ir numa balada, ir num barzinho, que acaba me adotando e eu viro amiga. E agora, na temporada, janeiro e fevereiro, o pessoal que vem pra cá, pra Santos, de várias cidades, vários lugares. E a gente acaba tendo essa troca de cultura, de amizade, de, ó, quando eu vim tocar aqui na, sei lá, em Campinas, me avisa que você ganhou um amigo. Ah, legal. Acho isso super interessante. Obrigada. 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 Obrigada.